Você veio pra mostrar essa blusa aí? E te ver também. Conhecer. Você é solteira? Sou. Estou à disposição. Canta! 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 Fica vermelha agora aí! Canta! Espera aí! Espera aí! Ai, que legal! Que gigante é girada! Té claro! Olhe? Você que é gelada, tá? Será que sim isso é caso das Luigi? Falta! 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 Lucas! O que é isso aqui? 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 O que é isso aqui?